Voltamos a apresentar Plenitude, produção Seja Barra, apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de um assunto muito especial sim, das pessoas que vivem fora do seu tempo. Exatamente isso. Tem muitas e muitas pessoas que vivem fora do seu tempo. E nessa época de Natal, onde nós buscamos praticar a solidariedade para não viver na solidão, nós fazemos um mergulho interior para nos autoconhecermos e compreender o que buscamos, o que queremos e os nossos projetos de vida. Mas para as pessoas especificamente que vivem fora do seu tempo, que não conseguem viver o presente, estamos então trazendo algumas palavras, algum direcionamento para o seu autoconhecimento. Estávamos falando no primeiro bloco a respeito da ansiedade, que é a pessoa que busca vivenciar o futuro. Ela jamais vive o presente. O presente para ela não existe, ela desconhece e não se interessa. Pois é. Mas a pessoa, em realidade, que não é ansiosa, que não vive o presente, e que é completamente ligada ao passado. Como é que vive essa pessoa fora do seu tempo? E tem muita gente que vive fora do seu tempo. E sofre da mesma dor. Com certeza. Essa pessoa que vive fora do seu tempo, ela vive de lembranças. Exatamente. Ela passou inúmeras dificuldades na vida dela, inúmeros desafios, muitas dores, muitos sofrimentos. E toda vez que ela passava alguma situação de dor, de sofrimento, de angústia, ela tinha uma dificuldade ainda maior, porque ela buscava a fuga. Constantemente a fuga. E quando ela passava essas dificuldades, as dificuldades acabavam, ela ia buscar na sua memória um passado mais distante, mas não o presente. Por que que a pessoa busca vivenciar o passado e não o presente? É muito simples. Porque a pessoa, ela se recusa viver o presente. Ela não aceita a vida que tem. A vida que tem é de total insatisfação, de total rejeição. Ela não quer viver naquele momento, naquela vida, com aquelas pessoas, naquele local, fazendo o que ela faz, tendo o tipo de vida que ela tem. Nada. Então, ela não quer aquela vida para ela. Ela nasceu naquele núcleo familiar, naquele local, e ela rejeita completamente a vida que ela quer. A recusa pelo que ela está passando, pelo que ela está vivendo, é tão grande, é tão grande, que ela vive da lembrança do passado. Então, essas dores que eu falei que essa pessoa passou, dificuldades, desafios, desequilíbrios, tormentos, brigas, enfim, tantas coisas que ela passou, ela simplesmente esquece. e ela passa a romanciar o passado que ela viveu. Ela romancia achando que era bem melhor o passado. Ela vai dizer assim, eu era feliz e não sabia, agora minha vida é horrível, é péssima minha vida agora, eu vivo um tormento, eu não aguento mais viver desse jeito, mas eu era feliz e não sabia. Não, ela não era feliz, ela não era feliz em momento algum. Ela simplesmente substituiu na cabeça dela por uma fantasia, deixando aquela parte de sofrimento onde ela não era feliz, ela simplesmente botou um pano quente, congelou aquilo e romanceou o que está ao redor daquele sofrimento, tirando, excluindo a dor que ela passou e achando que foi tudo bom, tudo fácil, tudo tranquilo, que ela passou bem, numa boa. E na verdade não foi isso. porque naquela época ela também dizia não aguento mais, não suporto mais, não quero viver isso, não quero estar aqui, não quero estar com essas pessoas, não quero ter esse trabalho, não quero estudar isso, enfim, ela recusava a vida que ela tinha. Então, ela vivia um tormento, só que ela não se lembra como aquilo já passou, acabou, e ela está num outro momento, num outro presente, que ela também rejeita, que ela também não aceita, então, ela volta para o passado. Por quê? Por que que ela não vai para o futuro então? Simples, porque o futuro é novo, e ela tem medo do novo, é a pessoa que vive do medo, por quê? Porque o passado ela já sabe como é, ela já tem a experiência, ela já viveu aquela dor, ela já viveu aquela perturbação, aquele desequilíbrio, aquela angústia, aquele tormento, aquela confusão, aqueles desentendimentos familiares, enfim, ela já viveu naquele mundo interno dela selvagem, ela sabe como é aquilo, então, para ela torna-se isso uma zona de conforto, por mais tormentoso que seja, mas está dentro da zona de conforto, porque ela já sabe como é que é, então ela repete aqueles tormentos todos, inúmeras vezes, não tem problema, mas ela já sabe como é, e o medo que ela tem de enfrentar uma nova realidade, de enfrentar o que vem pela frente, o novo, a vida, novos projetos, novas relações, novas amizades, novos projetos, novo trabalho, enfim, novo tudo, deixa essa pessoa em pânico, o medo é tão grande que ela se afasta, se recusa a dar um passo à frente, se recusa a esse presente, porque esse presente representa para ela o novo, porque ela não sabe o que pode acontecer dali um minuto, então ela vive de recordação do passado, portanto, é uma pessoa que vive fora do seu tempo, ela vive somente do passado, então toda vez que você sentar com uma pessoa dessa, ela vai contar algo que houve, ela vai contar uma experiência do passado, ela vai contar algo que foi muito bacana, se você puxar um assunto do presente, ela vai se queixar, dizendo que foi muito ruim, que a vida está em uma insatisfação só, que está deprimente, que está um tormento, enfim, ela vai fazer queixa e vai dar um jeitinho de desviar a conversa e voltar para o passado, ela não vai para o presente, ela não se interessa pelo que está acontecendo na atualidade, você pode falar de política, você pode falar da situação econômica, ela pode estar passando a pior situação possível, ter perdido o emprego, ela vai falar do passado, ela vai ter uma dificuldade imensa em se movimentar para ir procurar o emprego, ela vai se fechar dentro da casa dela, dentro do quarto dela e vai falar, não, eu estou procurando, eu estou esperando ser chamado, eu estou esperando para ver se alguém me chama para uma entrevista, não, eu estou me movimentando, ela vai ficar fechada ali dentro, naquela zona de conforto, não vai se mexer, vai inventar inúmeras desculpas, vai inventar coisas para fazer dentro de casa, vai inventar coisas para servir o pai, a mãe, a esposa, o marido, enfim, para fazer alguma coisa que ela possa empurrar esse presente e esse futuro à frente para ela não assumir nenhuma nova responsabilidade, porque ela tem medo de qualquer enfrentamento, então são pessoas que jamais vivem o presente, vivem completamente fora do seu tempo, e quando chega no final de ano, como estamos, a situação torna-se bem mais complicada, porque é a época onde você vai ver as realizações que você teve durante o ano, todo mundo quer fazer projetos para o ano seguinte, e às vezes nem quer fazer projeto, não, fica ansioso, cheio de alegria para esperar chegar o ano seguinte, para a virada do ano seguinte, mas não faz nenhum projeto, e tampouco vai fazer alguma reflexão para ver como foi esse ano que está terminando, não pensa nisso, vai continuar vivendo esse ano passado, então essa pessoa ela não quer mudar o ano, se ela pudesse o calendário dela continuava nesse ano, está ruim, está, está péssimo, está, mas pelo menos já sei como que é, prefiro ficar aqui, dá que eu mudo é pior, mas nós somos obrigados a mudar de ano, a virar o calendário, a fazer novas escolhas, novos projetos, então a melhor coisa da nossa vida é fazer novos projetos, avaliar o ano que a gente teve, e colocar na ponta do lápis tudo que a gente não quer que se repita, você pode não fazer projetos novos, mas você já sabe o que você não quer que se repita, então escreva, pegue um bloco e escreva, olha, isso eu não gostei, isso eu não quero que aconteça novamente, eu não quero passar por tal coisa novamente, eu não quero algo similar a isso, eu não quero uma relação assim na minha vida novamente, se eu me separei, eu quero uma outra pessoa na minha vida, mas aquela pessoa se desajustava na relação comigo, e eu sei tudo naquela pessoa que me fazia mal, que não se adaptava na relação comigo, então eu já sei naquela pessoa o que eu não quero na outra, quando eu elimino as coisas que eu não quero é muito mais fácil eu buscar as coisas que eu quero porque tudo que eu não quero eu já sei então o risco de encontrar o que eu não quero e abraçar trazer de volta para mim é bem menor porque quando eu encontro com uma pessoa num novo relacionamento e a pessoa começa a se expressar uma outra palavra frase que me leva ao passado que reproduz uma conversa algum momento na hora eu já tenho a listinha ali eu já sei o que eu fiz na hora eu vou voltar falar opa peraí tem uma semelhança de personalidade e essa semelhança de personalidade não vai bater comigo eu quero isso novamente para minha vida ah mas essa pessoa parece tão encantadora é tem o lado encantador mas tem um lado que é já vi né não quero repetir então vamos avaliar então vamos fazer projetos para o novo ano para que a nossa vida não se repita para que a gente consiga junto do universo fazer que tudo conflua verdadeiramente ao nosso favor o universo conspira a nosso favor tanto no bem quanto no mal então nós temos que fazer as nossas escolhas nós temos que praticar aquilo que nós buscamos nos esquivar do que nós sabemos que não queremos temos temos que evitar os relacionamentos que a gente sabe que interferem e atrapalham a nossa vida que nos fazem mal temos que nos afastar desses relacionamentos temos que buscar tudo que é saudável o que é positivo os vícios que a gente sabe que não nos faz bem que nos prejudicam existem muitos vícios que nos prejudicam muitos inúmeros então a gente precisa deixar esses vícios de lado modificar as nossas escolhas para que a gente programe um ano melhor por mais que o próximo ano seja difícil mas a gente vai atenuar essas dificuldades fazendo uma nova programação sem ter medo de errar não é ruim errar porque a gente se esforçou fez errou e pode corrigir e ir em frente o pior é não fazer de medo de errar então nós viramos parasitas e não crescemos não fazemos nada ficamos paralisados inertes e nossa vida não valeu de nada é preferível errar porque quando a gente erra a gente aprende e já sabe como é que não deve fazer é experiência é fantástico essa oportunidade que o pai nos dá então que nós possamos ter um crescimento muito grande nesse próximo ano aqui no seja barra nós vamos ter curso de férias o curso de férias será fantástico será ministrado pelo médico psiquiatra neurologista profundo estudioso dos exemplos das orientações de jesus dos evangelhos originais de jesus e ele vem falar do evangelho de maria de magdala começa no primeiro sábado de janeiro às 13h30 e vai até às 16h30 e ele começa doutor luiz mario duarte com uma sessão de meditação ele ensina você a meditar e buscar o divino dentro de você a você se elevar a você se desprender a você sentir e vai até a primeira semana o primeiro sábado de fevereiro encerra o curso de férias porque no sábado seguinte já inicia os cursos da casa e esse ano teremos cursos maravilhosos teremos cursos sobre as obras de andré luiz teremos cursos sobre obras de emmanuel sobre obras de joana de ângeles sobre a obra da nise da silveira do livro reconstruindo emoções também teremos sobre os livros de leon denin nós temos assim inúmeras obras estudos aprofundados e é claro sobre o carro-chefe de tudo isso que é alan kardec então quando nós fazemos estudos dentro da casa espírita é completamente diferente do que estudarmos dentro da nossa casa quando a gente estuda em casa a gente vai pegar o livro nas horas vagas um momento o outro ah deixa eu ler um pouquinho agora deixa eu estudar um pouquinho agora anoto e vou ou então ah eu estudo um pouquinho antes de dormir aí fico pra frente pra trás pra frente pra trás né dormindo cochilando em cima do livro então eu não tenho exatamente o momento certo ah eu vou parar agora pra ver novela um pouquinho aí eu paro pra bater papo com o marido com a esposa com o filho com não sei o que alguém que telefona tendo o telefone paro pra preparar um jantar ou fazer alguma outra coisa ou pra ir ao computador enfim eu tenho inúmeras interferências que eu cedo a elas quando nós fazemos cursos dentro da casa espírita nós temos dia e hora marcado com encontro agendadinho com os mentores instrutores espirituais da casa espírita eles ali estão nos aguardando eles nos conhecem pelos nomes e mais eles nos conhecem pelas dificuldades que carregamos dificuldades íntimas que carregamos porque eles vêm fazem a nossa leitura íntima com seus aparelhos e sabe os momentos difíceis que estamos atravessando momentos familiares da vida profissional vida de relacionamento vida social problemas de saúde que nada mais são de que emoções somatizadas e que essas emoções é claro descarregaram as suas energias no corpo físico no corpo físico em algum órgão de fragilidade então quando nós estamos na casa espírita fazendo esses estudos tem um instrutor da própria casa que está ali explicando orientando sempre tem alguém que é inspirado pelo mentor espiritual a fazer determinadas perguntas que vai nos servir de alerta para um questionamento que a gente nem pensou e a gente vai fazer aquele link caramba mas isso já aconteceu em algum momento na minha vida e quando o instrutor lá faz a resposta a gente vai perceber nossa então isso que eu passei naquela época naquele momento significa isso caramba eu nunca pensei nisso meu Deus então não era nada daquilo que eu pensava então é um problema espiritual que eu estou passando por causa disso é isso que está acontecendo com meu filho está tendo um envolvimento está tendo isso ou aquilo então olha só os mentores espirituais nos trazem as respostas das dificuldades que estamos passando em nossas vidas trazem o alento o esclarecimento o direcionamento para fazermos as escolhas diferentes e nos guiam nos ajudam dentro dos nossos lares para que nós possamos ter discernimento para fazer as escolhas corretas para viver numa num ambiente de maior harmonia dentro do lar auxiliando o núcleo familiar para que a gente possa voltar a casa espírita nesses estudos e continuar sendo auxiliados por ele por isso que quando fazemos cursos nós percebemos a imensa mudança que faz na nossa vida e muito mais as pessoas que convivem com a gente percebem como nós mudamos e nós começamos perceber a nossa mudança e a gente começa a dizer assim nossa minha vida mudou tanto melhorou tanto e que é muito normal as pessoas chegarem até a gente e falarem assim olha minha vida mudou tanto tanto que eu não quero que mude mais nada porque eu até tenho medo que estrague para a gente ver como eles nos auxiliam então vem para cá vem para o Seja Barra e aproveita essa oportunidade de transformar a sua vida ser feliz fazendo novos projetos crescendo se iluminando se transformando aprendendo através do autoconhecimento crescer mudar e acima de tudo ser feliz e chegamos ao final de mais um programa Plenitude e deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa para que a sua vida seja de plenitude e de muito amor muita paz plenitude produção seja barra plenitude de